Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Após mais de 3 mil anos, o Diabo da Tasmânia voltou à vida selvagem na Austrália continental. O mar supial, que estava restrito à ilha da Tasmânia, foi reintroduzido no Parque Nacional de Barrington Tops, a 200 quilômetros de distância de Sidney, com os últimos representantes do grupo de 26 animais chegando na última segunda-feira, 5, pelas mãos do casal de atores Shrizen Swart e Elsa Pataki. Considerado o maior marsupial carnívoro do mundo, o demônio da Tasmânia foi extinto do continente australiano muito provavelmente pela ação do Dingo, uma espécie de cão selvagem da Austrália, introduzida há 3,5 mil anos. Mas depois de uma queda na quantidade do predador, ele ganhou uma nova chance na região. Incentivada por pela Associação Sem Fins Lucrativos Alciarque, em parceria com a Global Wild Leaf Conservation GWC, a volta do Diabo da Tasmânia Austrália, pode ajudar não só a recuperar a própria espécie, que atualmente conta com apenas 25 mil animais, mas também a proteger outras ameaçadas, de predadores como gatos selvagens e raposas. Shrizen Swart ajudou a reinserir o marsupião no continente australiano. Fonte. Eoutube barra global Wild Leaf Conservation, de acordo com o Live Science, somente os gatos são responsáveis pelas mortes de mais de 2 bilhões de animais no território australiano, a cada ano, incluindo pássaros, répteis e mamíferos. Com a reintrodução, os velinos teriam seus hábitos de caça modificados, contribuindo para um melhor equilíbrio do ecossistema local, lembrando que esses marsupiais se alimentam de animais em decomposição. Novas chegadas esta é apenas, a primeira reintrodução do demônio da Tasmânia na Austrália continental. Nos próximos dois anos, cerca de 40 novos demônios devem chegar ao local, sendo monitorados por meio de coleiras de rádio e câmeras. O objetivo é verificar como eles se saem no território desconhecido, o que comem e se estão se reproduzindo. Ele tem uma mordida poderosa, e é um pouco diferente da versão da TV. Fonte. Um splas, o experimento da volta dos animais ao antigo lar, também pode ajudar no combate, a outra ameaça mortal ao diabo da Tasmânia. Um câncer de boca contagioso, detectado na década de 1990, que contribuiu para exterminar aproximadamente 90% da espécie. Como a doença só, se dissemina por meio do contato direto, a isolação dos indivíduos saudáveis dos doentes, no continente, permitiria criar uma população livre do problema. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.